Música Ora muito bem vindos meus amigos Daqui fala o Shinoka E que este é o nosso Não, já disse que ia parar com isto É o nosso episódio número 63 66 dias 23 horas 29 minutos Praticamente uns 67 dias E é loucura Durante o tempo que eu fiquei aqui Que foi a noite E o estado de água Consumi uma das carnes que eu fiz Vocês não viram mas eu cozinhei as carnes E estamos já 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 tecidos Espero que não esteja aqui o lobo Porque eu não quero matar O que é que está aqui no chão? É um furo Mano porquê? Quatro kills de cara Ok O que é que está aqui no chão? Ok, tu ganhaste Tu ganhaste meu jovem Que bosta Estou super pesado E esta carne devia ser cozinhada Ah, vamos ver Vou avançar Sem medos Portanto, pessoal É Vocês sabem, não é então? Onde é que eu estou? Ok Se não houver mais sítio por onde ir Eu acho Que Não há mais para onde ir A não ser voltar à nossa cabana Àquela casa E depois fazer o caminho de volta para trás Seguindo a linha Eu não sei Estou um bocadinho em dúvida Eu não sei se esta hill Nos poderá levar a algum sítio interessante Eu não virei logo aqui à direita Posso fazê-lo Porque se a gente for Ao final do caminho Já sabemos o que existe lá Eu posso já virar aqui Antes eu vou só Não sei, mano Dá para subir aqui, não? Eu penso que é capaz de dar para subir Vamos ver Yes Vamos ver o que existe aqui no top of the hill Se eu seguir ali em frente Nós vamos ver o lago gelado Ok Bosta de tempo Bosta de tempo Deixa-me só ver aqui na madeira Ok Ok Temos uma fir Temos tiques Se precisasse de fazer a carne Porque a carne Ela vai decrescer muito rápido Aqui a A porcentagem Eu vou ter de cozinhar Vamos seguir este trilho Eu ainda estou na esperança De achar um bunker Neste mapa Este mapa é muito grande E é muito aberto Tem muitos sítios Tipo Escondidos Se eu não achar um bunker Eu também não vou procurar A localização dele no Google Ai Que nichão É meu Dá para estar aqui em cima Dá para subir aqui Pode ser que haja qualquer coisa Não sei Vamos ver Vamos ver aqui esta zona Para ali supostamente É o lago gelado Não é Onde a gente teve No episódio passado Fico-me a perguntar Se isto é suposto Se é suposto Tipo as pessoas Virem para aqui Não sei Como não existe um caminho Existe Quer dizer Se a gente vem para aqui É porque existe um caminho Mas não existe um Trajetório na estrada Isto A gente Tentou trepar ali Pela montanha E subimos cá para cima Ok Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Só snow O que é? Espera aí Não dá para ir para ali Ai meu Deus Tudo bem que isto está um bocado Tem que ver Tem coelhos aqui, portanto, quem fez o jogo disse assim, não, a gente vai pôr aqui coisas porque há pessoas que podem vir para aqui. Chegámos àquela zona da linha de comboio, ou seja, para ali não há possibilidade em caminho normal de continuar, portanto, este sítio aqui é só mesmo subindo à ninja como eu fiz é que dá para vir, então, vamos explorar, não é? Mas também diga que já chegas aqui na manada. Mãe do céu. Uia, todo mundo dá carne para o chão. É, manos, eu vou desistir destas montanhas que eu estou tão pesado. Até podia ser que o Shinoka arranjasse, encontrasse um bunker, mas eu não vou fazer isso. Não com este peso todo do meu corpo. Ah, mano, eu sou tão ganancioso no jogo. Ah, não é bem ganancioso, é uma pessoa que quer viver, não é? Então, senão eu não matava aquele louco, fiquei muito pesado. Depois canso mais... Oi? Agora a pergunta que fica é, eu consigo descer isto agora? Engraçado esta árvore. A pergunta que aqui se instala é, para a árvore ter entrado dentro da rocha, a rocha teve que nascer depois da árvore. Mas, pensando melhor, as rochas não nascem, não é? Eu não aprendi isso. Espera aí. É, eu vou dar o fora desta bagunça. Ai, não estou tão pesado. Ai, estou tão pesado. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vai por culpa, desces mais devagado. Mano, não está muito frio. Vou dormir aqui, três horas. Já estou mais tranquilo. Que música bonita! Vamos por aqui. A sermos diferentes e rebeldes. Este mapa, era um mapa que eu projetava mais expectativas que aquelas que nós realmente encontramos. No entanto, há ali uma zona que eu ainda não, pois. Eu vi as laterais muito bem vistas, mas não vi o meio do mapa. O core. E é isso que, se calhar, vou dar aqui uma checada. Dá-me um lobo. Deadfall area. Mano, não me faças matar mais. Lopes. Mano, não me faças matar mais. Viver Inês. Ok. Tenho de lhe meter o Cedar. Olha, não vou meter o Fir, para já. Vamos aqui cozinhar. Cozinhar. Acho que vou ter de pôr ali uns sticks. Vou ter de pôr. Não tem água para não. Não. Fira. Desculpa lá. Vou ter aqui um gelo. Estamos muito próximos da noite, meu. Isso não é uma coisa muito agradável. Vou parar mais com um lobo aqui próximo. Estou cansadíssimo. Estou cansadíssimo. Estou cansadíssimo. Eu vou ter de passar aqui a noite, amigos. Bora lá. 10 horas. Por que é que acordaste? Estás com frio? Estás com frio? Não. Estás com fome. Muito cedo. Comer aqui. Uma carninha. Estamos bem. Eu vou dizer uma coisa. A noite está boa. Ela está limpida. E eu vou fazer esta viagem. Ui, está aqui o lobo. Eu vou estar aqui o lobo. Ai, meu Deus do céu. Mais carne. Caralho. Eu não vou deixar a carne aqui no chão. Parece que eu sobrevivei outra noite. É verdade, amigo. Teste um... Um survivalista. Está muito escuro. E... Está... Aqui... Isto é um coelho? Olha. Vou pegar a pele do coelho. Ah... Nothing. Caraças. Olha ali outro lobo. Mãe do céu. A sério. Produção. Isso é... E... Eu não posso apanhar mais. Eu não posso apanhar mais. Estou com frio. Ah... Que bosta. Estou freezing. Estou freezing e pesadíssimo. Ixi... Estou-me duas. Bebe água. Ok. Aí, está ali outro lobo. Não acredito. Devemos ir para a cabana. Temos de ir para a cabana e eu lá... Eu vou passar algumas noites. Assim, no episódio, eu vou passar muitas noites a dormir e a comer, a dormir e a comer. Porque a nossa viagem para trás tem de ser uma viagem ligeira. Porque... Eu não quero estar a... A trazer muito peso. Este está cheio de loupes. Eu consigo correr já. Ainda não. Eu continuo com muito frio. Para lá ver se consegui chegar à cabana. Eu acho que estamos mais ou menos no caminho certo. O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que? Vou só tirar a pele. Não, 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 eu to esqueci mano, eu to doido. Fiquei com hipotermia, caraças. Estou perdido. Miu. Porra, pode-se estar a brincar comigo. Não consigo andar mais rápido que isto. Ah mano, que burrice mano, que burrice meu, que burro que eu sou meu. Estava tão bem. Estou irritado comigo mesmo. Estava irritado. Eu tinha a certeza que a cabana era para aqui. Pronto, aqui tem ainda a ver proteção. Bora. Então, aqui está por ti. Aqui está. Vamos lá. Ih, estou cansado. Ih, estou exausto. Eu não tenho nada para continuar o fogo. Mas aqui estou quente. Vamos dormir. Ok. Para. Ai, mãe. Está quente. Tente apanhar madeira. Como é que eu fui deixar isto acontecer? Eu continuo com a minha ideia. É que o acampamento é para ali, meu. Tenho esta ideia, tipo, bem vincada na minha cabeça. Oi. Oi. Está ali duas casinhas. Boa. Não. 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 E aí Estou exausto. Minha salvação. Vamos passar aqui algum tempo, restabelecer. Eu não sei se já não estive aqui. Eu acho que já estive aqui. Sim.